E o Walter Lester é o terceiro colocado, aí você vê o resgate que vai sendo feito do carro do Léo Torres Acabou deixando um pedaço ali pelo meio do caminho Ficou toda a carenagem dianteira do Léo Torres por ali, o Safety Car já recolheu? A criança de Tiago Camilo, segundo, ah lá, então não tinha como retomar a prova